Música Nosso amor é ouro, só é a cara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos o querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero adornar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro É isso aí galera, como prometido, direto do Rio New Shopping Estou eu, Arthur Fernando Camões, mais o nosso amigo Simão Mais o meu amigo Adriano Lembrando que a gente já fez o sorteio, já fez a escolha Das duas pessoas que ganharam os dois ingressos de pista Com o show do Zé de Camargo Luciano e São Luís A gente de antemão queria agradecer as pessoas que participaram E dizer também que muitas promoções virão Dentre as quais a promoção que vai bombar toda a cidade, bombar todo o Maranhão Que nessa promoção você vai poder concorrer a ter acesso ao camarim do Zé de Camargo Luciano e São Luís Ou seja, você vai tirar foto, vai abraçar, vai beijar a melhor e melhor dupla céssoneja do país Eu irei passar agora para os meus amigos Simão e Adriano que irão dizer as ganhadoras da promoção que realmente bombou E por favor, participe das nossas promoções que virão E aí turma, bacana, eu Adriano Marcelo e meu próprio Simão Salles Estamos aqui fazendo o sorteio da turma que ganhou O primeiro par de ingresso para o Zé de Camargo Luciano no Rússio de São Luís Queremos agradecer a nossa amiga Juju Andrade e a Helena Barbosa Um grande abraço para vocês Agora a gente espera vocês vir aqui no Rio Anil Para receber os seus ingressos e a gente fazer uma brincadeirinha com vocês aqui Um grande abraço, fico com Deus e vamos arrachar A gente já falou tudo já, fica agradecido pelo público que participou do Facebook e da promoção É interessante, você que quer ganhar, quer estar com a sua dobra brasileira do Brasil Entra no Facebook e deixe uma mensagem Um abraço Sim, eu falo Obrigado Vamos no mar Ganho de ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Obrigado O que é isso?